Um projeto do governo federal ajuda mulheres em vulnerabilidade social de todo o país a conquistar a autonomia econômica. Do lado de fora desse instituto, uma fila para receber o pão quentinho. E dentro, um trabalho que começa cedo, com 50 mulheres que se revezam nesse projeto. Elas aprendem a fazer pães, bolos e roscas. Uma delas é a Natália, mãe solo de um menino de dois anos. Antes ela entrava na fila para pegar o pão. Mas agora, ela participa do curso de panificação, aprende a fabricar e ajuda a distribuir o produto para a comunidade. Eu consegui ver um leque de oportunidades com o curso. Eu sou muito agradecida pela oportunidade de estar fazendo esse curso tão importante. Quando a gente fala em construção de autonomia, em especial de construção de autonomia para a mulher, esse caminho passa pela educação, esse caminho passa pela qualificação e pela elevação do nível de educação dessa mulher. O programa recebe incentivo do governo federal. O objetivo é gerar emprego e renda para essas mulheres em situação de vulnerabilidade social, com foco nas que têm renda mensal, de até um salário mínimo e meio, que estejam no ensino básico ou que não tenham escolaridade. O projeto integra o poder público federal, estadual, distrital e municipal, com entidades e instituições privadas. O investimento total, desde o início do programa, foi de R$ 48 milhões, com mais de 102 mil mulheres beneficiadas. Os cursos de qualificação profissional são oferecidos em 22 estados. No Distrito Federal, onde o curso da Natália é oferecido, são 15 mil vagas gratuitas. Todos os 26 cursos online que nós temos, eles já estão disponíveis para você, mulher aqui do Distrito Federal, para que mesmo sem ter a capacitação presencial que o Instituto Federal realiza junto conosco, você possa livremente, da sua casa, com acesso à internet, conseguir se calificar em um desses cursos, desses 26 cursos que estão disponíveis na nossa página aqui do Ministério, que é o mdh.gov.br.